Olá, todos vocês meus seguidores do canal Candomblé Magia de Axé, Maissema de Oiá, novamente aqui. Hoje vou fazer um ensinamento para vocês colocarem na casa de vocês, na porta de entrada da casa de vocês. O ano de 2020 está aí, estamos no terceiro dia do ano de 2020, 3 de janeiro, né? 2020. E precisamos buscar a energia de Obará. Obará, ele é um Odu, é o sexto Odu do segmento, dos 16 Odus que são existentes em nossas vidas, né? É tudo feito através de uma Kabbalah, né? E numérica, de acordo com a nossa data de nascimento e de acordo com o nosso nome de batismo. E Obará é o sexto Odu, é um Odu, era o mais pobre de todos, né? Mais, o mais rejeitado de todos por ser pobre. E aí Obará ganhou, né, uma abóbora, né? Várias abóboras. Dentro dessas abóboras havia moedas de ouro. E dessas moedas de ouro também sementes. Então, Obará fez uma plantação. E todas as suas abóboras vinham com moedas de ouro. Então, ele se tornou o Odu mais rico de todos. O mais congratulado, o mais bem recebido. As pessoas frequentavam a sua casa muito farta, com muita bebida, muita comida. E tudo que é feito por Obará tem que ser feito com muita fartura. Tem que ser apresentado com muita fartura, muita grandeza. Muitos doces, muitas coisas, comidas boas e fartas. A mesa de Obará é sempre muito bem farta. Então, é muito bom também alguns símbolos, né, que a gente representa na nossa casa para que Obará olhe com bons olhos, que esteja bonito, que esteja agradável aos olhos de Obará. E olhe para a nossa casa e veja alguns símbolos que possam estar representando a riqueza, a prosperidade, que ele veja que nós estamos chamando a prosperidade para a nossa casa. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é uma ferradura, tá? Uma ferradura simples de cavalo, né? Que a gente pode comprar, pode adquirir. Tem as pessoas que têm aí condições de conseguir a ferradura de cavalo, de ferro, tá? Normal. E ela tem algumas perfurações que é posta no casco do cavalo para que ele haja o equilíbrio para andar, para cavalgar, para as pessoas conseguirem montar, passear, fazer a montaria. E várias fitas dentro desses buracos que são feitos na própria, já estão na própria ferradura, né? Não sei se vocês estão vendo aí. Da melhor forma possível, eu estou apresentando aqui para vocês. Uma coisa simples, uma coisa fácil, mas de tamanha e eficácia, tá? Vocês podem colocar bastante fitas coloridas. Não coloquem fitas pretas, fitas escuras. Coloque fitas bem alegres, coloridas, fitas finas para poder... Pode colocar até mais quantidade do que tem aqui. O que eu achei necessário para estar colocando e mostrando para vocês. E também ficar aparente que é uma ferradura de cavalo, tá? Dando para ver aí direitinho, né? Então, vocês coloquem bastante fitas, bastante fitas, né? Coloridas, amarelo ouro, verde, amarelo claro, abóbora, coral, né? Rosa, azul. Pode colocar branca também para simbolizar a paz. O ouro para chamar o dinheiro para a casa de vocês. E aqui em cima, né? Vocês podem também estar colocando um imazinho, um pedacinho de ima, né? Que é para poder atrair as coisas boas. E aqui atrás da ferradura tem um ganchinho. Normalmente, ó, está pendurado no meu dedo. Vocês pendurem na parte de fora de quem entra para dentro da casa. Da parte de fora da porta. Pendurem na porta de vocês. E deixem lá. Deixem lá. Só renovem essas fitas quando elas estiverem bem velhinhas, bem sujas e tudo. Mas deixem lá para atrair, né? A energia do dinheiro, da prosperidade, da fartura para dentro da casa de vocês. Ok? O bará é o odu mais rico do segmento dos 16 odus. São 256 odus e homodus, né? Os 16 segmentos, o bará é o sexto. Número 6, de meia dúzia, né? E aí vocês vão pedir, toda vez que vocês botarem, a vez que vocês colocarem, suspenderem, né? A ferradura na porta de vocês. Vocês abram a porta e gritem bem alto seis vezes. O bará! O bará! O bará! O bará! O bará! O bará! Seis vezes. Tudo que se faz para o bará, se repete em voz bem alta. Tudo que se oferece, seja uma vela que você acenda para o bará. Você faz os seus pedidos e você grite bem alto para dentro do mundo, para o mundo escutar. Porque o bará é o segmento do mundo, é o segmento do nosso orixá. É a força da prosperidade em nossas vidas. Tá bom? Deixo aqui mais essa informação para vocês no canal. Não esqueçam de deixar o like de vocês, que é o joinha de vocês. A clique, acione o sininho, para todas as vezes que vão em cima, colocar um vídeo, vocês estarem cientes das coisas que eu estou postando para vocês. Ok? Boa tarde, boa sorte e façam com fé.